Foi ela, foi ela, foi ela Rainha Tereza de Benguela Foi ela, foi ela, foi ela Rainha Tereza de Benguela Foi ela, foi ela, foi ela Rainha Tereza de Benguela Fui ela, fui ela, fui ela, rainha Tereza de Peguela. Durante o século XVIII, em Mato Grosso, existiu o quilombo de Quarinderê, liderado por Zé Piolho. E a sua rainha, a negra mais bela, foi Tereza de Peguela. Fui ela, fui ela, foi ela, rainha Tereza de Peguela. Fui ela, fui ela, foi ela, rainha Tereza de Peguela. Após a morte de seu companheiro José Piolho, Tereza de Peguela, liderado por Zé Piolho. No quilombo com negros e índios, quando a escravidão ela guerrilhou. Fui ela, fui ela.